Me ouça também no Spotify e nas outras plataformas digitais. Link tá aqui na descrição. Em pleno luar, é quando passo a vagar. Não ia esperar que alguém fosse avistar. Que tipo de humano prefere a noite que a luz natural? É ainda pior quando esse humano quer se tornar imortal. Eu sou uma vampira e quero saciar. O seu sangue de gosto tão peculiar. Não é assim que vai se transformar. Pra isso terá que se apaixonar. Eu não prometo nada, isso é problema seu. Eu nunca tive um descendente só meu. Enquanto não acontecer. Vou curtir a noite. Ao cair da noite. Você tem só um ano pra se apaixonar. Eu não gosto de falar nisso. Mas você tem que saber se quiser se transformar. Eu não quero pensar. Só quero passar. O máximo de tempo com você. Antes do sol raiar. E amo quando se oferece. Não preciso caçar. E o seu é o melhor. Nem ouvi duvidar. A noite não seria a mesma comigo sozinha. É bom ter outra presença além da minha. Ainda não posso entender. Por que é que você quer ser? Assim como eu sendo tão solitário. Não deve ser mal ter mais alguém ao lado. Seria bom poder viver. Todas as noites com carinho. Ao cair da noite é hora de aproveitar. Tudo que o dia não pode nos proporcionar. Problemas, luzes, tudo fica tão mais vivo. E se torna tudo ainda mais divertido. Mas quanto a se apaixonar. Por isso eu não sei o que dar. E se torna tudo ainda mais 2008-DON Não posso permitir, né, só que significa? Janeiro 새로운 amor. Tchau, tchau.